Meu Cavalinho Azul Meu Cavalinho Azul Voa comigo no céu agalopado Ele tem asas brancas De anjo barroco e um sorriso largo Voltando agora pra terra Ver os peixes no mar Os bichos na mata virgem A natureza acordar E o sol jogando seus raios Substituindo o ar Nessa manhã de domingo Tão linda manhã de carnaval Nessa manhã de domingo Tão linda manhã de carnaval Meu Cavalinho Azul Voa comigo no céu agalopado Ele tem asas brancas De anjo barroco e um sorriso largo Meu Cavalinho Blue Voa comigo no céu agalopado Ele tem asas brancas De anjo barroco e um sorriso largo Voltando agora pra terra Ver os peixes no mar E os bichos na mata virgem A natureza acordar E o sol jogando seus raios Substituindo o ar Nessa manhã de domingo Tão linda manhã de carnaval Nessa manhã de domingo Tão linda manhã de carnaval No, 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 no Amém.